Se você está interessado em começar a dieta cetogênica, ou então até já deu o start nesse estilo de vida. Porém, pode ser que você tenha algumas dúvidas, do tipo, quantos gramas de carboidrato exatamente você pode comer no dia para continuar na cetogênica? Eles podem vir de qualquer fonte? Você pode comer carboidratos de fontes, às vezes, não tão boas, se forem pouquinhos? E quantos carbo comer na refeição? É melhor comer 3 refeições de 10 gramas de carbo cada uma ou tudo de uma vez? Tanto faz! Essas são algumas dúvidas que você pode ter e a gente vai responder todas elas aqui nesse vídeo. Então, fica comigo até o final e, é claro, se essa é a sua primeira vez aqui no canal do Sr. Tanquinho, seja muito bem-vindo e bem-vinda! Meu nome é Guilherme, sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho e toda semana a gente traz vídeos novos com receitas, estratégias, táticas, dicas e conhecimento para você fazer uma ótima dieta cetogênica, low carb, jejum intermitente e, é claro, tudo isso baseado em comida de verdade, muito nutritiva e muito saudável. Você vai emagrecer enquanto ganha saúde. Então, se isso é do seu interesse, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Então, vamos começar deixando uma coisa muito clara, que a dieta cetogênica é uma estratégia incrível, mas ela não é uma religião. E o que eu quero dizer com isso, de que ela não é uma religião, é o seguinte, a não ser que você esteja fazendo uma dieta cetogênica terapêutica, orientada por um médico para tratar condições de saúde especiais, que aí você vai ter que seguir certinho o cronograma que o seu médico te passou, essa aqui é uma dieta que vai te ajudar a emagrecer e se sentir bem e melhorar a sua saúde. Porém, não é algo que vai te punir, ninguém vai vir te prender, a polícia cetogênica não vai vir atrás de você e te queimar na fogueira se você comer um pouquinho de carboidratos a mais. Então, se o limite da cetogênica, se é que isso existe, a gente já vai falar sobre isso, fosse 30 gramas de carbo por dia e num belo dia você comeu 33, ou 35, ou 40, não tem nenhum problema, ninguém vai te punir. O importante é saber que você está pegando esses carboidratos das fontes certas e seguindo uma estratégia sensata a maior parte do tempo. Então, deixando claro que não é uma religião, a gente mencionou até o limite de 30 gramas, de carboidratos por dia. Será que esse é um bom limite? A verdade é que pode ser que sim, mas pode ser que não. Por quê? Porque o limite de quantidade de carboidratos para você entrar e permanecer na cetose é uma quantidade muito individual, no sentido de que varia de pessoa para pessoa. Isso é, pode variar dependendo de diversos fatores, desde a sua genética, até o seu nível de atividade física, até a sua tolerância ao carboidrato, a sua sensibilidade à insulina e até mesmo dependendo do seu tamanho. Se você imaginar um homem de 1,90m e 100kg, ele com certeza tolera mais carboidrato do que uma mulher de 1,50m e 50kg. Provavelmente ele consegue comer mais carboidratos do que essa mulher do nosso exemplo, sem sair da cetose. Assim como a gente falou, a atividade física, uma pessoa que é fisicamente muito ativa, ela consegue lidar melhor, provavelmente, com os carboidratos do que uma pessoa que tem um estilo de vida mais sedentário. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de você entender que o limite de carboidratos da cetogênica é uma coisa individual. Não adianta colocar uma regra escrita na pedra para todas as pessoas, ah, vai ser 22,5g de carboidratos. Isso não existe, não é realista e não corresponde à realidade. Por mais que a gente, o ser humano, goste de regras fixas que a gente pode seguir com clareza para poder dizer, pode ou não pode, esse limite pode, acima disso não pode. A verdade é que na biologia, na nutrição, as coisas não funcionam assim. E quando eu estou falando da genética, eu estou falando de exemplos reais e concretos, né? Não é só aquela coisa, ah, uma pessoa lida melhor do que a outra. Isso também acontece. Mas, por exemplo, estudaram os Inuit, que é uma população que vive no Círculo Polar Ártico, né? Chamados popularmente de Esquimós. E eles vivem basicamente de uma dieta cetogênica. Eles não comem quase nada de carboidrato uma boa parte do ano. Porque talvez você saiba, talvez não, mas não tem muitas plantações e árvores frutíferas lá no Círculo Polar Ártico. Então eles comem uma dieta cheia de gordura de foca e peixes e esse tipo de coisa. Foi verificado num estudo uma variante genética que eles têm que acaba dificultando com que eles entrem em cetose. Mas eles ficam sem energia? Não, não é isso que acontece. Na verdade, eles conseguem oxidar os ácidos graxos, isso é, queimar gordura diretamente sem precisar transformar essa gordura necessariamente em corpos cetônicos. Eu falei um pouco sobre isso, sobre essa transformação, né? Essa oxidação em ácidos graxos diretamente, né? Você queimar gordura direto sem tantos corpos cetônicos num outro vídeo que eu falei sobre dieta cetogênica e como medir a cetose. Se você quiser ver esse vídeo sobre como medir a cetose, comenta aqui embaixo. Eu te contei que isso pode acontecer também com pessoas que estão há muito tempo numa cetogênica. E até é o meu caso aí que faço uma dieta cetogênica durante 90, 95% do tempo já há mais de 6 anos. Então, além dessa questão de costume, existe também essa questão genética. Um outro ponto que a gente mencionou foi a questão dos exercícios. Por quê? Porque os exercícios, ainda mais se forem intensos, podem depletar o seu glicogênio muscular, que é tipo uma reserva de carboidratos que existe aí entre as suas fibras musculares, e fazer com que quando você comer carboidratos, ele seja direcionado primariamente para repor esse glicogênio. Então, ele não vai ser usado na maneira tradicional que uma pessoa que é sedentária, que não faz nenhum exercício, acaba usando. E a sua tolerância ao carboidrato tende a ser maior. Então, quem se exercita de maneira muito vigorosa, muito intensa e com bastante frequência e volume, consegue comer mais carboidratos e ainda assim ficar em cetose. Isso é verificado, por exemplo, em ciclistas, aquelas pessoas que praticam o ciclismo de forma intensa e por períodos continuados de tempo. Essas pessoas conseguem comer vários e vários gramas de carboidrato e continuar em cetose. Na verdade, o médico canadense, o Dr. Peter Atia, menciona isso na própria experiência pessoal dele, no blog dele. Porque ele tem essa paixão por ciclismo também. Ele gosta de andar por horas e horas de bicicleta, numa potência elevada, e manter a dieta cetogênica. E ele consome mais de 100 gramas de carboidrato e não sai da cetose, porque ele realmente vai espalhando esse consumo de carboidrato ao longo de várias horas, em que ele consome muito mais energia do que ele está ingerindo. Então, o seu caso pode ser diferente do Peter Atia. Pode ser que 100 gramas de carboidrato seja muito para você. Provavelmente é muito para mim também e para a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo. Porém, saiba que isso pode aumentar a sua tolerância, o seu limite de carboidrato para se manter em cetose. Outro fator que influencia é quão bem adaptado você está a uma dieta cetogênica. A verdade é que entrar em cetose da primeira vez, depois de anos e anos, seguindo uma dieta tradicional, cheia de carboidratos, é muito mais difícil. É por isso que gera aqueles sintomas de adaptação que a gente falou em um outro vídeo. Os sintomas da chamada gripe low carb. Se você quiser saber quais são e como se livrar deles, comenta aqui embaixo. Gripe low carb ou gripe cetogênica ou keto flu. Todos são nomes comuns do mesmo fenômeno. Mas, justamente por isso, fazer essa primeira transição exige algumas adaptações nas suas enzimas, nas suas mitocôndrias, que vão te dar mais trabalho para entrar em cetose, para usar a gordura como combustível. Agora, se você já vem de uma dieta cetogênica e sai da bola, dá uma escorregada, faz um dia livre, come alguma coisa rica em carboidratos, uma refeição que seja rica em carboidratos, é mais fácil voltar à cetose depois, porque o seu corpo já tem os mecanismos de adaptação para queimar gordura acontecendo. Então, você consegue sair e voltar da cetose com mais facilidade do que quem não está completamente adaptado. Até por esse motivo que a gente fala que se você estiver mais adepto a queimar gordura é mais fácil entrar em cetose, que a gente recomenda, se você for fazer jejum intermitente, especialmente um jejum intermitente mais intenso, um pouquinho mais prolongado, que você o associe com uma dieta low carb ou cetogênica. Se você quiser saber como que você faz jejum junto com a cetogênica, para tirar o melhor das duas práticas, comenta aqui, jejum cetogênica, que a gente tem um vídeo sobre isso e eu vou te mandar respondendo o seu comentário. Mas, de maneira geral, o resumo da ópera é que se você está acostumado a queimar gordura, o seu corpo acha mais fácil voltar a queimar gordura do que aquela pessoa que nunca fez isso, em primeiro lugar. E em termos de refeições, será que é melhor distribuir ao longo do dia ou comer tudo de uma vez? A verdade é que não tem uma resposta muito fechada, né? Se você fizer duas ou três refeições por dia, geralmente duas é um padrão bem comum para quem faz a cetogênica, por exemplo, almoço e jantar, ou três, café, almoço e jantar, ou almoço, lanche e jantar, enfim, como você quiser fazer, geralmente se distribui um pouquinho em cada uma. Mas a verdade é que não existe uma regra de ouro aí que seja universal para todas as pessoas. O fato é que se você tomou o café da manhã só com ovos e bacon, o seu lanche foi apenas também uma lata de sardinha, por exemplo, você pode comer um pouquinho mais de carbos na sua outra refeição do que se você já tivesse comido aí 30 gramas de carboidrato, somando as duas primeiras, né? Então, tem um pouco aí de bom senso, mas é muito difícil você quantificar qual que é a divisão ideal de nutrientes para cada refeição. No geral, siga a sua fome e não se preocupe tanto assim em contar os gramas de carboidrato. Use os alimentos permitidos e, é claro, tem vários vegetais que são, tipo, liberados na cetogênica. Você pode comer à vontade porque você vai ficar muito cheio, muito satisfeito e saciado antes mesmo de atingir uma quantidade significativa de carboidratos. Se você quer saber quais são, comenta aqui embaixo. Vegetais liberados na cetogênica, que eu te mando esse vídeo também. Mais de 100 mil pessoas já viram e estão colocando em prática essas dicas. Então, se você está prestando atenção até agora, você entendeu que não existem regras escritas na pedra e nem um número mágico de carboidratos que vai ser útil para todas as pessoas. Sendo assim, por que contar, né? Por que a gente se apega um pouquinho nesse número? É que, na verdade, contar e estabelecer um limite superior ajuda muito quem está iniciando nessa dieta porque as pessoas, às vezes, não têm muita noção do que é cetogênico, do que não é. Às vezes é interessante ter um número, pelo menos, como referência, do tipo fica abaixo de 30g de carboidratos líquidos por dia ou 20g de carboidratos líquidos por dia porque, assim, ela tem mais chance de ter sucesso com essa estratégia alimentar. Ela vai acabar anotando as coisas num aplicativo, por exemplo, como o MyFitnessPal, que a gente ensinou a usar em outro vídeo também, e ela vai conseguir, com isso, saber quais alimentos entram, quais não entram. É um processo iterativo e interativo. Então, ela vai interagindo com o aplicativo e vai fazendo várias iterações, vai testando isso várias e várias vezes ao longo de alguns dias e vai entendendo quais alimentos entram com mais facilidade, quais que não entram. E, então, ela vai conseguindo, aos poucos, moldar para conseguir seguir sem ter que ficar pensando nisso. A verdade é que, na minha opinião, é muito chato você seguir qualquer estratégia alimentar que você tem que pesar tudo que você vai colocar na boca, tudo que você come. Dá resultado? Dá sim. Mas eu não acho que esse é o jeito mais legal de a gente viver a nossa vida, né? Então, é por isso que, por exemplo, no programa Guia Dieta Cetogênica, que é um passo a passo que te ensina a entrar em cetose, permanecer em cetose, transformar num estilo de vida, a gente te ensina a ter essa independência, para você não ter que ficar pesando e anotando coisa no aplicativo, ou numa tabela de Excel, qualquer coisa assim, o resto da sua vida. Porque a ideia é de se transformar num estilo de vida, uma coisa que você faz quase que de maneira automática, que melhora a sua saúde, te ajuda a emagrecer, sem você ter que ficar pensando muito nisso. Você tem que pensar um pouquinho no começo, nos primeiros 30, 40 dias, e depois fica uma habilidade que você leva para a vida. É por isso que eu consigo seguir esse estilo de vida já há vários anos, e um monte de leitores e clientes e alunos nossos também, porque não é uma coisa sofrida que ocupa a nossa mente. A gente tem muito mais o que fazer na vida, né, do que ficar contando gramas de carboidrato em todas as coisas. Então, se você quiser fazer parte desse programa e se juntar a centenas de alunos que já têm muito sucesso nesse estilo de vida, clica aqui no link da descrição, porque lá tem a apresentação do programa, você vai entender o que você vai ganhar, a gente preparou vários bônus para você, e vai ser um prazer ajudar na sua transformação. Por fim, sinto que faltou responder uma pergunta, que a gente sempre recebe de muita gente que está iniciando, né, que é aquela pergunta assim, eu posso comer, então, bolacha ou arroz, alguma coisa assim, pão, se eu ficar abaixo desses 20, 25 ou 30 gramas de carboidratos por dia? A verdade é que, por um lado, você estaria, assim, numa dieta cetogênica, né, você estaria comendo poucos carboidratos. Por outro, não é assim que a gente pensa em termos de estilo de vida. Você percebe que, ficando com essa mentalidade, você vai parar de fazer a dieta tradicional, que você come porcarias em pouca quantidade, para fazer uma cetogênica que você ainda come porcarias em pouca quantidade. Ainda tem que controlar a quantidade das coisas. Sendo que, é claro que, em termos de exceção, de uma coisa ocasional, tudo bem você ingerir isso. Agora, tentar todo dia inserir uma coisinha ali que talvez não faça tão bem para você, ou que você sente que precisa daquilo, não fica o sem pão. Será que realmente você está sendo livre, ou será que essa sua dieta, esse alimento está mandando em você? A gente quer te dar essa independência também. Você poder escolher o que você vai comer e você poder ter essa independência, esse senso de liberdade, para você conseguir ficar sem essas coisas por um tempo e depois reinserir, se você quiser. Então, quando a gente pensa em estilo de vida, a gente acredita que é muito mais educativo para você ficar um tempinho sem essas coisas e depois reintroduzir, se você quiser, não tem problema nenhum, como exceção, ou com uma pequena quantidade por dia. Mas não tenta começar a sua transformação de estilo de vida, mantendo as coisas que fazem parte do seu estilo de vida antigo. Afinal, se você quer ter resultados diferentes, é interessante fazer uma estratégia diferente. Isso inclui também mudar os alimentos que você consome como base do seu dia a dia. Se faz sentido para você tudo isso que a gente falou, deixa o seu gostei aqui, conta para mim aqui embaixo, se você conta os carboidratos, ou se você segue de uma maneira mais livre, que é o que a gente acaba fazendo depois de um tempo, como que você faz a sua cetogênica. Se ainda não começou e está querendo começar, comenta também. A gente adora trocar essa ideia com vocês nos comentários. Aqui ao lado, a gente separa um outro vídeo sobre cetogênica, que na verdade te dá mais de 70 ideias de pratos para você comer, para você não ficar sem ideia do que você pode consumir ou não pode. Nesse estilo de vida, também tem o tanquinho na tela para você se inscrever, ativar o sininho e a gente se falar na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.